Hoje a gente vai fazer um inventário milionário no CSGO, gastando muito, mas muito, muito menos do que um milhão. Porque nesse vídeo aqui eu vou fazer um inventário dourado no CSGO. Cara, isso vai ficar muito legal, só a skin top selecionada a dedo. E se você quer ter um inventário temático, eu acho que esse daqui é um dos inventários mais legais pra você fazer. Atualmente o meu inventário é um inventário azul, mas se eu tivesse que escolher outra cor, acho que seria o rosa ou dourado. Dourado fica muito foda. Ouro é um material muito precioso e esse inventário aqui tá precioso, mano. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora temos o Keydrop. Boa! Keydrop, skin caro, é mais simples do que pensas. O melhor Crash de CSGO, 100 pontos GG. Com 100% de bônus no primeiro depósito. Milhares de skins disponíveis. Use o cupom Lugin e garanta 100% de bônus no seu primeiro depósito. E todos os futuros depósitos tem 30% de bônus com o Lugin 30. Clique na descrição. Vou mostrar pra vocês o inventário dourado. E ó, vocês não precisam gastar um absurdo não. Dá pra montar esse inventário com um budget bem baixo. Antes de ir pras skins, eu queria já dar a dica do agente do lado TR que vai ficar muito irado, mano. É o agente que eu uso, o Sir Blood Miami Dairy. Esse agente tem, num braço, duas pulseiras douradas e no outro um relógio dourado. Vai combinar demais com o inventário. Esse agente tem uma tendência de valorizar. Ele tá custando um pouco mais de 100 reais. E aí, confia em mim. A luva que vai combinar tanto com o agente, quanto todas as skins desse inventário dourado, são as Sport Gloves Ared. Eu peguei essa daqui, Field Tested. O preço dela fica quase que 2 mil reais. Passa um pouquinho de 2 mil reais. Dois e uns quebrados. Mas ó, essa luva é muito foda, mano. Se você quiser gastar um pouco mais, você pode pegar a versão Minimal Air. Mas daí, já custa mais do que o dobro da Field Tested. Mas não se espanta não, os outros itens não são tão caros quanto a luva. Eu já quis só dar a dica de luva perfeita aqui, que é o inventário perfeito dourado, né? Inclusive, caraca, como ficou boa essa luva com a minha faca, porque o cantinho dela é dourado, né? Ficou muito foda. Olha, eu não sei vocês, mas eu não tô usando M4x4, tô usando M4x1. Mas eu gosto de ter um M4x4 no meu inventário, porque se não tiver, fica estranho. Parece que tá faltando alguma coisa. Então eu coloquei M4x4 Royal Paladin. Na versão Minimal Air, você vai pagar 60 reais. Preços do mercado da China, o meu filme é 3, tá, galera? É o marketplace mais barato aí de comprar skins. Essa M4 aqui já tá legal, só pra você ter ela no inventário. E é uma M4 bonita. Mas a arma que você vai usar de verdade é a M4-1S, né? Vamos combinar essa daqui. M4x1 Silenciada Golden Command. Mano, se liga, essa skin é muito foda. Field Tested, você vai pagar 185 reais. E aí já vamos logo pra cá, né? Porque as skins mais importantes são M4, a K são as armas que a gente mais usa. A não ser que você seja Alper. E essa K, Legend of the Noob, é uma escolha barata e muito louca. Custando 60 reais na sua versão Minimal Air. Só que é um roubo, cara. Custa apenas 60 reais. Essa skin é muito foda. E realmente ficou impressionante aqui com o agente e a luva. Mas se você estiver rasgando, pode pegar a K Gorro de Arabesque. Mas, galera, essa K, na versão Field Tested, já tá 5 mil reais. Tá bem carinha. Afinal de contas, mano, é uma K totalmente dourada. Eu ainda espero o dia que a Valve vai lançar uma Desert Eagle. Arabesca dourada. Vai ser sempre racional. Se você tiver a grana, cara, vai fundo. Pode comprar, porque ela é demais. E vamos aqui duas sugestões de USP. A gente não tem exatamente uma USP totalmente dourada no CSGO. Mas, recentemente, eu tive essa Trator. E eu achei muito legal. Dá pra perceber que tem vários detalhes dourados. Inclusive, a cobra, ela é dourada, né? A parte de trás ali, o pininho, a trava. É dourado. Muito foda, mano. Mais ou menos 65 reais na versão Field Tested, você compra essa USPzinha aqui. Ou, um pouco mais cara, 135 reais na versão Field Tested, você pega a Oreo. Mas, vamos combinar? Não vale a pena pegar a Oreo, não, cara. Vai na Trator. Vai na Trator que vai ficar mais legal no kit. E vou dar também duas sugestões de Glock, mas a segunda é minha favorita. Tá começando aqui, Glock Brasas. É uma skin meio tristinha. Aqui não tem Glock dourada, né? Essa daqui tá mais pra um bronze e tal. Falando bem, a real combinou bastante com a luva. E você pega ela em mínimo maior por 70 reais. Mas, eu prefiro pegar a Glock Reator em mínimo maior por 25 reais, porque eu acho que ela chama um pouco mais de atenção. Ó, se liguem aí a diferença da Brasas pra Glock Reator. Realmente, essa daqui é um pouco mais viva, né? Ela tem um pouco mais de couro e tal. Não é exatamente de um dourado, fica um pouco mais com laranja, mas já engana, né? E tá muito legal no kitzinho aí com essa luva. Desert Eagle barata. A primeira vai ser realmente uma opção pra quem quer gastar muito pouco. Dá pra você comprar a Bronze Deco em Factory New por 2 reais. É dourada? Bem, não é dourada, né? O nome já diz, é bronze. Mas, é uma opção budget, combina com o kit, né? Agora, outra opção é a Golden Koi, que de dourado só tem o nome. Claro que se você ver uma cara besca dourada e depois você ver a Golden Koi, você não vai querer comprar ela. Mas, quem sabe, na Source 2, essa skin não fica mais bonitinha. E também não é barata, não. Minimalware, você vai pagar 160 reais, velho. É um pouco cara pelo que ela entrega. Bom, era pra ser dourada, pelo menos, né? Sei lá. Alpe dourada é difícil, mano. Não vou colocar Dragonar nessa lista, se nós vamos me xingar. Então, a gente escolheu Alpe Menoware. Tem muitos detalhes dourados. E que com 130 reais, vocês conseguem comprar na versão Minimalware. E tem gente que gosta, tem gente que não gosta dessa AWP. Mas, olha, acho que combinou aqui com o restante aí das skins, com o kit. Fica legal também conhecer a gente com essa luva. Fica massa, no geral. E aí, eu escolhi uma faca que vai combinar com todas as skins, que é um modelo muito legal. E é a Lori. Flip Knife Lori. Ou qualquer faca Lori. Mas essa é bem acessível. Cerca de 1.100 reais na sua versão TUDTS. E vamos combinar? Que kitzinho maroto. Faca, luva, relógio, pulseira e qualquer outra skin combinando. Cara, fica muito foda. Ó, por exemplo. A cara, a besca dourada. Nossa, essa aqui vai ficar um kit nojento. Ficou muito da hora. M4A1S. Ficou muito bom. Ficou muito bom, na moral. E esse, então, foi o meu inventário dourado pra vocês. Usem aí do jeito que vocês quiserem. Quem montar inventário com esses itens, deixa um comentário aí que eu vou ficar bem feliz sabendo que vocês gostaram. Like no vídeo pra me ajudar. A gente se vê na próxima, galera. Falou!